salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal vini dantas e hoje nesse dia muito muito calorado nem sei se fala assim mas está muito calor eu sei que dois segundos atrás eu tô soando meu não tá dando tá muito de matar mas hoje hoje a gente está com um plano muito da hora a gente está com o plano que como vocês sabem eu e meu pai montamos o pc sozinho só que eu tô com medo de colocar todos os fios na tomada e colocar um fio no computador e um fio no monitor estou com medo de fazer isso porque vai que você coloque em alguma coisa não funciona aí eu vou ter que tirar tudo rever de novo e tudo mais e depois sabe é dor de cabeça só então o que eu planejei já que os meninos a breakman lá manja de computador de edição de pc de tudo de câmera os caras mas de tudo o que eu vou fazer eu vou levar meu pc lá vou mostrar para os moleque eu vou ver se eles sabem se tem algo errado que a gente eu e meu pai montamos né que se tiver algo errado eles vão descobrir ali mesmo então vamos pegar o meu pc aqui vamos levar lá na breakman e vamos perguntar para o rael ou edu que eu acho que eles são os mais ricas de computadores eu posso estar errado não sei mas eu acho que eles sabem mais de computador lá então vamos levar lá pra eles e vamos ver o que eles acham sobre as conexões do meu fio conexão do pc porque se tiver tudo certo eles me dá o ok vou trazer o meu pc de volta eu vou instalar ele aqui e já começar a fazer game já começar a instalar tudo e fazer jogo e tudo mano chega mais bora lá começar com os caras eu até tô pensando em fazer uma trollagem com o rael e fingindo que eu tô dando pra ele ou pro edu então galera para quem não teve a chance de ver meu pc ainda como está ele tá aqui ó fechadinho desse lado e aqui tá aberto o que que eu vou fazer eu vou fechar aqui eu vou levar esse pc lá para breakman eu acho meu pai falou que tá 95% ele acha que tá tudo colocado certo mas 95% não é 100% então eu vou fazer isso só porque eu não sei se se eu colocar algo vai vai dar ruim então vai que eu também acho que não funciona assim mas aqui eu coloco um fio em outro lugar já vai dar uma explodida e sei lá eu acho que isso não aconteceria eu acho que só não pega não iria pegar funcionar ele 100% da capacidade dele então levando lá me deixa mais seguro para trazer de volta instalar tudo de uma vez vamos para o breakman colocar esse pc lá no porta-mala e bora já chegamos aqui eu acho que não tem ninguém em casa porque não tem carro de paulinho não tem carro de christopher e o do porto aqui tá na minha frente mas ele geralmente nunca tá em casa quando o carro dele só tá aqui sozinho e ele tá aqui sempre estar juntos então eu vou levar todas as minhas coisas lá dentro e vou esperar eles chegarem galera eu já cheguei aqui e eu reparei que o portugal e o rael tão ali filmando então quando eles acabarem eu vou perguntar para o rael se ele pode me ajudar só a gk se os seus estão tudo bom e eu acho que precisa configurar o computador também então vou perguntar se ele pode configurar também se ele fazer tudo isso vamos comprar umas lagostas para ele então galera o rael já desocupou aqui ele tá aqui aqui dentro da sala e eu falei olha esse pc que chegou aí não sei de quem é ele perguntou de que esse pc aí eu falei tava aqui eu trouxe aí ele perguntou eu não falei mais nada e eu vou falar para ele se tiver alguma coisa errada e eu vou acabar trocando para ele que é seu você montar o rael meu amigo você já ligou esse pc já porque ele funcionou normal tava pensando umas luzes mas eu também não sei se isso quer dizer que tá funcionando nada qual é a luz que tava piscando não ele ligou isso funcionou eu achei umas coisas todas as luzes estavam funcionando a gente pode ligar daqui ó o cabo tá aqui então colocou pasta térmica hãn colocou pasta térmica não precisa ligar agora não só se a gente precisar tá ali pasta térmica é uma pastinha você coloca ela num processador na gpu aqui no caso você vai botar na cpu a gpu já deve ter que ele faz com que a temperatura não suba demais entendeu sim só vocês colocaram isso eu não sei tudo que veio na caixa eles colocaram e fizeram tipo um lego sabe entendi só que eles só queriam saber se estava tudo no buraco certo por exemplo não tiraram o fio de proteção do coisa aqui o plástico de proteção a de proteção isso aqui sim tem um plástico de proteção vem aqui por exemplo lei aqui remove proteção remove protect film before use então não tiraram isso colocar um ssd aqui assim a dança na parte aí ele eu falei ele só a gente não tinha onde colocar então eu falei ah deixa assim mesmo você pode colocar aqui ela tem que abrir do lado de lá para ver sim tá uma zona do lado de lá e você sabe que quando liga ele precisa fazer uma configuração não é ou não como assim não sei se liga ele já tá funcionando lá você tem que você tá instalado o windows coisa não não tem que estar lá então ligo ele conectou no monitor né aí eu instalo windows o mais difícil já fez tá ligado foi montar não montou 100% mas ok sim aqui ó tá errado isso aí tá um pouco mas aqui releva não essa questão estética porque eu sou muito perfeccionista tá ligado olha esse negócio aqui eu fico assim obrigado também sou não tá errado não mano tipo só tem só tem algumas coisas que tá ligado tipo tirar o filme colocar o ssd no lugar certo porque aqui ele pode acabar esquentando muito então tirei aqui a capa de trás para você ver se não sei o que eu quero tipo é receber 100% da capacidade dele sabe eu não quero ver um negócio que não funciona e eu tô usando só tipo 70% dele é o gabinete é bem apertadinho mesmo então galera como vocês podem ver eu já mostrei o meu pc pro raio ele falou que tava ele deu uma olhada depois que eu parei de chamar ainda continuando pra ver se estava tudo conectado no lado certo ou em algum lugar errado porque eu quero usar 100% da capacidade desse pc então eu quero que tudo está certo para quando for instalar tudo já tá preparado sabe já tá tudo preparado vou levar esse pc vou lá pra casa vou instalar ele completo e eu vou eu vou filmar fazendo isso só que vai ser no próximo vídeo então se inscreve aqui embaixo deixa aquele like da hora que só no próximo vídeo eu tenho eu tenho três classes e está no final delas todas as classes que eu tô fazendo online está no final então o que eu preciso fazer nessas classes que estão no final vocês a final delas né óbvio eu já fiz uma das finais agora eu preciso fazer a segunda ea terceira final é só daqui duas semanas ea final da segunda eu já posso fazer hoje então é isso que eu vou fazer vou fazer a final da segunda eu já tiro ela da da frente eu já posso ir pra outra entendeu vamos lá instalar o nosso pc e deixar tudo completo porque depois eu vou ter que desmontar e montar tudo de novo lá em tampa mas se eu montar agora dá para fazer alguns vídeos da hora com ele então sempre tem aquele ritual todo mundo tem aqui que chega às 6 7 horas da tarde que ela já começa a filmar e eu como meu pc tá aqui não tá arrumado ainda eu estou com uma fome isso indo lá pegar uma comida para gente comer e depois vamos voltar para casa e instalar o pc para um outro vídeo vamos a melhor coisa das batatinhas é essa é a tia irmão na minha opinião a tia é a melhor que tem aqui no public já tem refeição prontas então o que que eu faço eu compro refeição pronta e pega uma batatinha dessa fica no ponto mano fica no ponto e é mais barato aqui porque aqui é o mercado não tudo é mais barato em vez de você ir numa fast food e comprar uma coisa lá porque é muito mais caro no fast food do que no mercado né que tem quantidades imensas que é bom que vem no publics comer em tudo também se eu não quiser uma refeição posso pegar um cereal posso pegar uma fruta posso pegar um bolo posso qualquer coisa que eu quiser mano mas sempre a batatinha de cheddar que é a melhor coisa que o cara falou que os pratos lá vão ficar pronto daqui 7 minutos então eu vou esperar 7 minutos e depois eu vou lá e pegar meu frango que eu estou esperando um franguinho no ponto sabe bora lá já peguei minha comida aqui então vamos lá voltar pra casa e vamos lá comer porque a única hora nossa olha meu olho velho olha o sol tá pegando meu olho não consigo ver nada mas meu olho tá da hora ó Jesus então bora voltar lá pra casa então galera deixa eu sentar aqui eu gosto de filmar nesse lugar aqui eu gostei deixa eu conversar aqui com vocês um pouquinho depois que eu saí lá do publics eu fui direto comer comi aquela comidinha como vocês viram no clipe antes aí não comi e fui pra casa eu vim pra cá e já era muito tarde então não deu para filmar então aqui já é o próximo dia como vocês podem ver eu já tô indo para o trabalho para quem não sabe eu trabalho aqui eu trabalho no restaurante italiano chamado carrabas carrabas se eu pudesse falar um parecido iria ser tipo um Olive Garden eu sei que tem um Olive Garden aí no Brasil ou alguns então é tipo Olive Garden então galera se vocês estão curtindo o vídeo não esqueça de deixar o seu like que o seu like ajuda muito compartilha com seus amigos esses vídeos porque só desse jeito eu vou continuar postando continuar postando mais conteúdo melhor ainda sabe precisa de alguma coisa para motivar sabe então compartilha com seus amigos esses vídeos não esquece de se inscrever nesse canal ativar o sininho para receber notificação que ajuda bastante e comenta aqui um vídeo uma ideia que vocês gostarão de ver no futuro tem muita coisa que eu tô planejando na minha mente que eu estou muito afim de fazer e outra coisa eu estou tentando chegar no ritmo de postar dois vídeos por dia postando dois vídeos por dia é melhor para mim e interagir mais com vocês e com mais ideias entendeu então eu preciso da ajuda de vocês para comentar aqui uma ideia boa para eu ir lá fazer porque pode ser qualquer coisa literalmente qualquer coisa eu posso tentar fazer eu não sou meio eu não sou eu não sou muito xiliquento de querer fazer coisas novas então eu estou com o PC já cheguei com o PC aqui eu vou montar ele mas esse eu vou deixar para um próximo vídeo então se você se inscrever aqui e ativar o sininho você vai receber a notificação de eu montando esse PC num vídeo que vai sair aí provavelmente daqui dois dias tá agora não esqueça e outra coisa esse PC tá muito top leve mesmo eu não sei a máquina que eu comprei mas todo mundo que eu pergunto falam que essa máquina é tipo uma máquina muito boa eu não sei o que eu peguei ali mas eu acho que vai dar para criar muito conteúdo bom muito melhor do que já tá então galera é nós eu sou o Vini tantas como sempre valeu mais mais uma vez e eu estou indo até tchau falou é nós e cara eu estou ficando correndo dá para levantar aqui